Ela era demais, era muito boa Por favor, 10 dias, a gente vai conseguir 10 dias, 10, 10 A gente tá aqui gravando, na verdade, a última faixa E a gente vai mostrar aqui pra vocês um pouquinho De como que tá ficando essa parada, pode ser? Esse vídeo é um patrocínio oficial de Eisenbar A cerveja que refresca por dentro e por fora Vai tomar no seu cu Tchau